A gente vive atualmente nessa cultura, sei lá como chamar, das pessoas achando que tem que respeitar os desejos da carne. Isso para algumas pessoas inclusive é empoderamento. Eu faço o que eu quiser, o meu corpo, eu vou lá e não sei o que. A gente vive uma cultuação dessas tentações do corpo e da mente. É a identificação com o corpo e com a mente. A pessoa acha que existe uma noção muito torta, isso que tu acabou de falar é muito real hoje em dia, que a pessoa que não faz o que ela tem desejo, ela acha que está perdendo a autenticidade. Entende? Sim. Então tipo assim, se eu não for lá e falar o que eu penso, eu não sou autêntico. Cara, mas assim, se o centro agente da tua ação é o puro egoísmo, a vaidade e o ódio, cala a boca, entendeu? Porque isso é tu ser escravo de uma parte de ti, que cara, é uma merda, entendeu? Para todo mundo, sabe? Então a gente tem que separar o joio do trigo internamente. E essa confissão interna de que existe misérias dentro de mim, que é o que eu te falei ali da identificação do inimigo, cara, isso está sendo muito difícil hoje em dia das pessoas reconhecerem, entendeu? A sexualidade é um desses fatos que as pessoas usam também para justificar o desejo da carne. O desejo, exato. Eu vou lá e como mesmo, ou dou mesmo, eu faço o que eu quiser. Também serve como uma comprovação de autenticidade, de personalidade, respeitar o desejo sexual do corpo, né? Exato, exato. Só que, em certa medida, por exemplo, até que ponto eu vou respeitar o meu desejo? Até que ponto a minha ambição financeira não vai me tornar corrupto? Até que certo ponto o meu desejo da luxúria não vai desrespeitar os outros? Então, começa pelo pensamento dos outros, né? Porque a gente tem que tomar consciência. E até que ponto todos esses meus comportamentos estão me condicionando a ser muito pior do que eu poderia? Entendeu? Porque esse negócio, esses dias eu estava dando uma aula a respeito do tema autocuidado. E quando a pessoa fala em autocuidado, a primeira coisa que eu falei, não confunda autocuidado com automimação. Porque, assim, a gente fazer o que dá desejo é uma faca de dois gumes, né? Hoje, a coisa me satisfaz. Mas o prazer, ele sempre que tu está sentindo o prazer, alguma coisa deste mesmo prazer está morrendo o tempo todo ali. O prazer, ele é muito perecível. Então, essa ilusão de que a felicidade é saciar desejos do corpo, é saciar desejo da mente, é o mecanismo principal de um certo conceito que existe no hinduísmo, que chama-se samsara, que é a roda do sofrimento. Que a pessoa achar que ser feliz é saciar desejos. Então, eu vou buscando essa saciedade dos desejos do corpo, dos desejos da minha mente, a vida inteira. Só que eu só posso desejar aquilo que eu não possuo. De certa forma que eu sempre vou poder usufruir e deleitar no objeto do desejo. Mas sempre que aquilo já está na minha mão, quero comprar esse microfone, ele está aqui agora. Ah, que legal. Em duas horas, aquele desejo já flui pra outra coisa. E eu fico naquela corrida dos ratos. Da cenoura de burro também. Entendeu? Então, o desejo, ele não é algo conquistável. Se tu relacionar a felicidade com saciar o desejo, o desejo, ele nunca vai ser conquistado. Nunca. Tu nunca vai saciar o desejo em si. Porque ele é uma nuvem. Ele está aqui em volta agora. Quando eu peguei isso aqui, já conquistei. Ele vai pra aquela câmera ali. Daí, quando eu vou pegar aquela câmera, eu peguei. Ele vai pra outra coisa. Então, é um bicho que tu tenta pegar e tu nunca rapta ele. E essa ilusão gera, entre os cumes de prazer aqui, vales de tristeza. Entende? Só que isso... Cara, isto é, pra mim, a definição do inferno. É um inferno. Porque tu sempre... Aí que tu nunca vai conseguir estar presente. Porque tu sempre está vinculando a tua felicidade com alguma coisa que está no teu futuro. E que tu não tem. E que quando tu tiver, já não vai ser mais a felicidade. Porque já vai ter migrado pra outra coisa. Então, assim, é um troço de doida com a minha cabeça. E eu acho que também tem estudos que mostram que o prazer conquistado a longo prazo, ele é muito mais frutífero pro cérebro do que o imediato, aquele que tu consegue resolver na hora, né? Com certeza. Eu não sei se... Era um experimento que eles botavam várias pessoas pra... Que eles podiam pegar um cookie na hora ali e comer. Ou eles podiam esperar meia hora, ou uma hora, uma coisa assim, eles teriam dois cookies. E quem esperou a uma hora, eles calcularam lá, viram os impulsos do cérebro, não sei exatamente como é que era. Quem esperou a uma hora, teve muito mais disparo de alguma coisa boa dentro do cérebro. Eu não vou saber explicar que eu não sou cientista. E o cara que pegou na hora, ele mostrou lá um nível de depressão ou de tristeza muito maior do que o outro que esperou. Sim, porque esse consumo do objeto do desejo, ele sempre tem... Cara, tu pode experienciar isso na tua realidade. Ele tem consigo uma certa morte, uma certa desesperança. Apaga a luz. Porque não é tudo aquilo que tu imaginava. Nunca vai ser. A gente sempre dá valor maior. Vira um vício, né? O desejo. Vício? Tu te vicia em saciar desejo. Não interessa o que seja. O que tu deseja tem relação com a tua felicidade. Tu vai lá e tá... Então, assim, é um troço que eu não recomendo nenhum pouco. E aí tu vai indo cada vez pro mais imediato possível, né? Tu vai sempre indo... Eu acho que esse é a origem da perversão. Eu acho. Tô chutando, não sei se é. Não, mas pode ser, pode ser por aí. O cara vai resolvendo aquele desejo e não tem mais pra onde ir. E a carne começa a te dar cada vez coisas mais bizarras pra saciar aquela vontade. Exato. E aí que nasce, por exemplo, a questão do vício em pornografia. É. Né? Porque é isso. Preciso de um alívio. Pornografia. Pornografia. Tu começa a criar um condicionamento de encontrar sempre naquele ato um alívio da tua existência. Entendeu? Só que isso te suga a alma de uma maneira muito profunda. Entendeu? Te esvazia, te esvazia, te esvazia, te esvazia. Né? Muitas pessoas me xingam muito no Instagram. Ah, tu é contra a pornografia. Cara, eu sou, velho. Porque assim... Tu é contra o crack. É. Que horror. Cara, é um troço... Primeiro, é uma ficção, né? Uma ficção. Uhum. A pessoa acha que ela vai ver aquele vídeo ali mega produzido, com aquelas estrelas porn stars ali, e vai ter uma relação sexual com qualquer pessoa que encontrar na rua, e vai ser uma coisa semelhante com aquilo aí. Claro que não. Qualquer relação sexual, depois de tu te iludir que a pornografia é uma realidade, cara, é uma frustração imensa, né? Porque, tipo, é um show ali de prazer, não sei o quê, ó. Daí, lá na vida real, não é assim que funciona. É que nem o Big Mac do McDonald's, que na foto é uma coisa maravilhosa, e quando tu vai comer um bife caindo. É bem pequenininho. É. O molho caindo na... O plástico fica úmido de molho. É a mesma coisa. Propaganda e garota. É, exato. Batatinha mole. Isso. Exatamente. Batatinha mole foi boa. Literalmente mole. Literalmente. Então, outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br, pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma, você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também que tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.